Meu nome é Joselio do Gemorim Soares, eu tenho 57 anos, trabalho nos Correios, sou OTT, que significa operador de triagem e transbordo. Sim, porque na verdade é o seguinte, eu tive um problema muito sério na pele dental e eu perdi todos os dentes da parte superior. E da parte inferior eu perdi alguns e fiz um aponte, e a parte de cima foi uma dentadura. Porém, a minha ousada, ela ficou muito curta, então a dentadura não fixava, então eu era, quando eu começava a falar, ela caía. Antes até da pandemia eu já usava máscara, sempre usei máscara quando eu saía, porque, olha, deixei de ir em churrasco de amigos, agora chegava para ficar vendo o pessoal comer e não poder comer. Então eu não ia em churrasco, às vezes eu não ia em festa de casamento dos colegas, porque estava banquero, ou tinha que ficar usando máscara. O Facebook, se você for ver no Facebook, se abrir minha página, quase você vai me ver. Eu não gostava de tirar foto, né? Então, eu gosto de tirar foto, mas não de sair em foto. Então, justamente, cara, eu não tinha um sorriso. Então, agora não, agora não, agora não. Agora eu estou vivendo, ó, me segura. Olha, doutora, fez a avaliação, me mostrou o meu problema, e depois fez o tratamento, aí eu falei, ó, dá para encarar. Aí eu fiz. Consegui fazer, hoje eu estou com esse sorrisinho aqui. Fiquei muito tempo sem sorrir, então às vezes eu não sei nem sorrir. Quando eu desmarcar a data, eu fiquei tão ansioso, eu fiquei nervoso. Eu nunca tive cirurgia, nunca fiz cirurgia. Eu tinha 57 anos, nunca quebrei o osso, nunca fiz uma cirurgia. Já arranquei dente, deu mal. Agora, eu fiquei, pô, meu Deus do céu, será que vai doer? Será que não vai doer? Mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu não senti nada. Os caras que não vão de fada, né? A Oralcim não é apenas uma clínica, ela é uma família. Realmente é um local onde você chega, é bem acolhido. Olha o sorriso. Precisa falar alguma coisa? Eu estou contente pra caramba. Eu estou contente pra caramba.